Música Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição paciente denuncia atraso para conseguir uma prótese moradores reclamam de mau cheiro nos bairros mato alto em casa abandonada oferece risco a vizinhança e ainda muito mato e lixo acumulado por vários bairros da nossa cidade estas e outras informações você confere comigo a partir de agora Música E hoje é terça-feira dia 4 de fevereiro de 2020 iniciando mais um Diário 27 com a nossa transmissão também na página do Facebook e lá você pode curtir, compartilhar ou deixar também o seu recado uma residência foi furtada ontem no Jardim Novo Horizonte aqui em Rolândia o morador disse a polícia que se ausentou apenas por algumas horas e quando retornou a janela da sala estava danificada ele disse que foi levado um botijão de gás e uma TV a polícia foi acionada, realizou alguns patrulhamentos mas nada foi localizado se você tiver qualquer informação ligue para o 90 ou 181 onde você não precisa se identificar a polícia militar também faz o alerta para que as pessoas não comprem produtos de origem duvidosa a receptação de produtos roubados acontece quando as pessoas compram produtos de furtos e roubos e vamos conferir algumas informações aqui do nosso estado Ainda não se sabe quantos presos conseguiram escapar da delegacia de Cambé mas a suspeita é que ao menos dois detentos tenham fugido durante a madrugada desta segunda-feira eles foram vistos pelas câmeras de segurança Na ala em que eles estavam há 159 detentos 208 detentos no total da cadeia toda Há pouco tempo foi fechado um buraco evitando uma possível fuga A delegacia está em reforma e quando chegaram do lado de fora eles se apoiaram em motos que estão no pátio para pular o muro Com roupas, lençóis e tecidos improvisaram uma proteção contra o arame que fica por cima do muro Sobre o buraco feito, os detentos foram colocados motocicletas apreendidas para evitar mais saídas Na semana passada, já foi registrada outra tentativa de fuga Desta vez, os presos abriram um outro buraco A Receita Federal apreendeu aparelhos celulares contrabandeados do Paraguai avaliados em 200 mil dólares nesta segunda-feira em Cascavel Equipes da Receita Federal realizavam uma fiscalização Iniciaram um acompanhamento a um veículo em Santa Tereza do Oeste O condutor foi abordado na BR-277 E durante uma revista, os agentes encontraram cerca de 100 aparelhos de celular As mercadorias estavam em um fundo falso, em uma caixa de som A carga foi apreendida e encaminhada para a Receita Federal A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada desta segunda-feira 512 quilos de maconha dentro de um veículo Toyota Corolla Roubado O motorista tentou fugir, mas foi perseguido e preso A droga estava escondida no porta-malas e no interior do carro Após uma breve perseguição, o condutor de 18 anos perdeu o controle do carro e saiu da pista Ele tentou fugir a pé por uma mata, mas foi detido No interior do carro, os policiais encontraram 28 fardos de maconha Que após pesados, totalizaram 512 quilos da droga Após a vistoria no veículo, constatou-se que o carro havia sido roubado Em novembro de 2019, na cidade de Londrina Diante dos fatos, o motorista, o carro e a droga Foram encaminhados para a Polícia Civil em Guaíra Para o registro dos crimes de tráfico de drogas Receptação de carro roubado Um morador de rua de 56 anos foi encontrado morto ontem Em frente a uma padaria na Avenida Brasil, no centro da cidade de Cambé Segundo os moradores, Oscar Ricardo de Almeida sempre dormia no local Equipes do SEAT foram acionadas, mas apenas constataram a morte de Oscar De acordo com informações, ele teria passado por um tempo no Lar Santo Antônio de Cambé Mas teria preferido ficar na rua O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina E depois foi liberado para a família que mora aqui na cidade de Rolândia Nosso profundo sentimento de pesar aos familiares enlutados do Oscar Um paciente entrou em contato aqui com a gente para denunciar a demora para conseguir uma prótese Acompanhe Há dois anos esse paciente perdeu a perna direita devido a complicações na circulação Sem conseguir se aposentar, ele precisa de uma prótese para voltar a trabalhar Ele conta que já realizou todos os exames, mas espera agora uma resposta Um encaminhamento da Secretaria de Saúde para o Sismepar Fiz o exame, fiz tudo, as papeladas, já fiz tudo, tudo que pediram para mim eu fiz Esse retorno seria para você ver sobre a sua prótese, né? Exatamente Quando você foi até a Secretaria, o que você ouviu lá? O que aconteceu? Eles pediram a documentação para mim, providenciar tudo Aí eu tinha que fazer um exame, eu fiz um exame Aí pediram o exame do coração, fiz E agora? Você foi então na Secretaria essa semana, né? Em busca aí de respostas, e o que eles responderam para você? Porque o negócio está lá em Sismepar Por que dessa demora? Isso eu queria saber Diz eles que o negócio é lá, não é aqui Você chegou a ver a sua documentação ali na Secretaria ou não? Não, foi ela que viu Porque para mim entrar lá é difícil, né? Porque é grande cadeira de roda Eu estou esperando, eu quero trabalhar, eu quero ver minha vida E qual foi a resposta aí da Secretaria relacionada a essa demora no Sismepar? Qual foi a resposta dele? Porque a demora é lá no Sismepar Lá que é o tal gato lá E eu fico aí, ó Você chegou a comentar que eles falaram lá na Secretaria que o seu caso não seria prioridade? Exatamente Como você se sente, né? Sabendo que precisa aí da prótese E o seu caso não é tratado como prioridade? Ah, eu me sinto muito mal Eles acham que eu não... Porque eu não tenho nada Estou aqui, ó Eles acham que eu não tenho nada Eu estou com saúde e graças a Deus eu tenho, né? Mas o negócio é aqui, ó Eu quero trabalhar, eu quero viver minha vida Eu quero ir praticando essa prótese Porque a minha, o meu genro A mãe dele Mesmo de um ano era próximo pra ela E você está esperando quanto tempo? Quase dois anos E como você se sente aí? Com essa falta aí, com essa ineficiência às vezes da Secretaria, do Sismepar Em te dar uma resposta sobre isso? Eu estou me sentindo abandonado Estou me sentindo abandonado, largado Trabalhei pra caramba Agora que eu estou precisando E infelizmente a gente não consegue também ter acesso e nem ser expostas Da Secretaria de Saúde aqui da nossa cidade Pelo jeito, secretário, enfim Os responsáveis pela secretaria ficaram mudos e calados, né? E infelizmente já não respondem mais a própria comunidade Uma pena, né? Nós continuamos aguardando E se acaso a Secretaria de Saúde quiser se manifestar Estamos a inteiro dispor Dois presos que fugiam da cadeia pública de Cambé Durante a madrugada de segunda-feira, dia 3 Praticaram um roubo a uma residência localizada no Jardim Santo Isabel A dupla rendeu a família deixando todos amarrados E fugiram levando alguns objetos da residência O que mais chamou a atenção foi que os foragidos chamaram Uber para fugirem A polícia fez várias diligências Mas a dupla até o momento não foi localizada Imagens de câmeras de segurança de uma casa vizinha Flagraram os indivíduos fugindo Vai vendo Os bandidos fugindo de Uber com os objetos roubados Vamos conferir o nosso mercado financeiro Dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 4,24 O euro a R$ 4,68 E a poupança tem rendimento para hoje de 0,18% E daqui a pouco você vai ver moradores reclamam de mau cheiro nos bairros Agora em Rolândia você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo E tem mais! A Centralto te leva e traz! É hora de revisar! Centralto Centro Automotivo Tudo o que o seu carro precisa Avenida Tiradentes, 338 Fone 3255-5076 3255-5076 Em Rolândia Sorriso bonito É na Oral Sim Comer tranquilamente É na Oral Sim Implante dentário É na Oral Sim Ligue 3176-3000 E descubra como é fácil voltar a sorrir 3176-3000 Autoestima e felicidade Também é na Oral Sim Sua referência em Implantes Dentários Aqui tem mais qualidade Promoção pro dia a dia De domingo a domingo Inspirado em família Cuidado e dedicação Supermercados Loca a pele Dá no coração Mais que preço Baixo Mais economia Supermercados Loca a pele Todo em família Se você procura hortifrutis Açougue Padaria Com produtos fresquinhos E de qualidade É aqui Supermercados Loca a pele Se você quer fazer um bom negócio Você tem que entrar em contato Lá com a imobiliária Lovato e Kolarovic Só lá você encontra especialistas Em negócios e lucratividade Consulte a imobiliária E conte com uma consultoria Exclusiva para encontrar O imóvel que você precisa A imobiliária A imobiliária Lovato e Kolarovic Tem a missão de administrar E comercializar imóveis Através de relacionamentos Baseados em credibilidade Confiança e satisfação Gerando sempre negócios Rentáveis por meio de uma atuação Focada na excelência De qualidade dos serviços Entre em contato E faça bons negócios A imobiliária Lovato e Kolarovic A sua porta de entrada Para os melhores negócios Sem dúvida nenhuma Moradores reclamam de mau cheiro Em vários bairros da nossa cidade Nós procuramos pelo meio ambiente Pelo Condema Que trouxe a Cristina Para que nos acompanhassem Nesta missão de descobrir O que é esse mau cheiro Há três meses A população do Jardim Nobre Sofre com um mau cheiro A suspeita dos moradores É que o mau cheiro Seja de esgoto Depois desses moradores Outros munícipes Em outros bairros Também reclamaram do mau cheiro O caso já foi encaminhado A Sanepar E está sob investigação Mas até então O cheiro estava localizado No Jardim Nobre A partir dessa semana As pessoas começaram a reclamar E na minha própria casa Ontem eu também achei Que era da minha fossa antiga Antes de fazer a ligação do esgoto Mas isso foi tudo verificado E não tinha nada de errado O cheiro estava mesmo na cidade A origem do mau cheiro Ainda não foi descoberta Alguns vereadores Fizeram uma visita a Sanepar Buscando uma solução Para o problema Em uma das estações de esgoto Da Sanepar E por enquanto Na estação de esgoto Pela tabela E os índices Que o Alex acompanhou lá Estava tudo dentro da normalidade Dentro do ok Então precisa Assim Ser oficiado o IAP E o IAP Precisa vir a Rolândia Fazer uma varredura Para saber De onde vem esse cheiro Para contribuir A população Que também sofre Com esse mau cheiro Em seu bairro Podem fazer uma reclamação Junto à Câmara E também outros órgãos públicos A intenção É descobrir A origem do mau cheiro As pessoas precisam Ou postar Nas suas redes sociais O bairro que é E a localização Para a gente saber Onde está esse cheiro Ou ligar na TV Ou avisa a gente Via WhatsApp Para informar Onde está esse cheiro O IAP Deve ser notificado Hoje à tarde A outra estação De esgoto da cidade Que fica no Bandeirantes Deve ser visitada Então pelos agentes públicos Ou pelo próprio IAP Não sei se ele já chegou Ou se ele vai ser notificado ainda E a gente fica aguardando A gente sabe Que quando tem mau cheiro É um sinal De que há um problema O IAP esteve na nossa cidade E colheu material Dos locais de esgoto Da nossa cidade Eles têm um prazo De 15 dias Aí para dar algum resultado Sobre os exames Que foram realizados Mas na verdade Nós precisaríamos De um pouco mais De empenho Da Secretaria Do Meio Ambiente Que ao ficar multando Ao invés de ficar multando Aí pessoas da nossa sociedade Por fazer podas De árvore E cuidar da natureza Deveriam estar cuidando Das coisas erradas Possivelmente Que estejam acontecendo E que tem gerado Esse mau cheiro Na cidade Um adolescente Luiz Henrique De 14 anos Que estava desaparecido Desde o último domingo Dia 2 Foi encontrado morto Nesta terça-feira Na zona rural Do município De São Pedro do Ivaí Os bombeiros Realizaram as buscas E o corpo do menino Foi encontrado Boiando no rio Cambará Em uma região conhecida Por Saltinho Equipes do corpo De bombeiros E também da polícia Civil de Jandaia do Sul Chegaram na manhã De ontem No município De São Pedro do Ivaí Para intensificar As buscas Luiz era um garoto Especial E saiu de casa Sem informar Para onde iria O corpo foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal Onde será feito Os exames Para saber A causa da morte Mato e lixo Terreno abandonado Ao lado E também ao fundo Essa é a situação Da casa da Maria Rodeada de terrenos Abandonados Ela conta Que se preocupa Com os focos De dengue E com a sua segurança Já que muitos Delinquentes Se escondem Nesses terrenos É muito malandro Escondido É muito bichos Muito bicho Mesmo que eu tenha Meus bichos Aqui Mas ainda Tem muito bicho Estou aguentando Mais de bicho Estou com medo Até da dengue E toda vez Eu dou uma roçada Pode ver que eu roço Aquela beira de muro Ali Mas eu larguei mão Porque o homem Ficou sem vergonha Vou falar logo assim Porque ele é bruto E sem vergonha mesmo Entendeu Então Eu larguei de roçar A gente está vendo Que dos dois lados Tanto do lado Quanto no fundo Alguns matos Já estão quase Da altura da sua casa Tá Não vê mais A casinha de baixo Ali tem umas casinhas do Farina Não vê mais A minha filha morava lá Não vê mais Entendeu Então Eu moro aqui sozinha E eu tenho medo Tem horas que eu tenho medo E vocês já tentaram aí Conversar com os donos do terreno Para fazer a roçagem Qual é a resposta deles? Até hoje não veio ninguém Já liguei duas, três ex É a mulher de Londrina Até agora nada E se está chovendo Com o aumento dos índices de dengue A moradora também teme Por sua saúde Fico preocupada Porque sabe o que? Tem privada lá Tem vasos Lá dentro E o vizinho Joga lixo Sim O vizinho Joga lixo Então tem vasinho Tem latinha Com água podre Tem tudo E eu tenho medo da dengue Porque na verdade Meu quintal não é para ter dengue Porque tem bichos Dizem que quando tem muito bicho Muita coisa Não tem Não tem dengue Mas eu vivo cuidando Para ela a prefeitura Deveria fiscalizar E multar esses donos de terreno Uma situação Que já virou um problema social Já que o dono Não tem coragem A prefeitura Já que tem a prefeitura Por que a prefeitura Não entra no roço E não cobra uma multa? Não é? E eu acho que a prefeitura Deve mandar os funcionários Bom, não está vencendo Nem limpar os outros lugares Que é preciso me dar mais A data dos outros E eles vão fazer isso, né? As beiras da rua Estão no mundo, né? De mato Então eu acho que eles não fazem isso Porque se eles fizessem Eles gostam tanto de dinheiro Então por que eles não entram aí no roço Não cobra um tanto Da mulher lá de Londrina? Que a data está na imobiliária E a mulher não vende Ali a data está na imobiliária E não vende Aí são os vizinhos Que tem que ficar lidando Com esses problemas É, porque eu tenho Eu escondo o homem ali Trepa o homem Pé de manga Uma hora eu chego de noite Aqui tem o homem trepado E eu estou na minha porta Não é? Uma preocupação com a segurança Eu tenho preocupação com isso Já nos chegou Barracão Entendeu? E faz 18 anos que eu moro aqui Precisa de uma solução Precisa de uma solução, né? E é claro que toda essa situação De mato, lixo, entulho Jogado pela nossa cidade Tem que ter a responsabilidade De uma administração municipal, né? Infelizmente A comunidade não tem tido O respaldo necessário E as respostas Que seria Em trabalho E solução A gente espera Que essa situação Possa mudar E a comunidade Ser tratada melhor E não correr tantos riscos Principalmente em época De um número Tão grande De casos De dengue Na nossa cidade Uma mulher De 22 anos Tentou cometer suicídio E matar o próprio filho De 5 anos O caso aconteceu Na tarde Desta segunda-feira Em frente A residência da família No jardim São Rafael Em Londrina Segundo familiares Ela pegou a criança E tentou se jogar Em frente A um veículo Que passava na rua A jovem Foi impedida Inicialmente Pelo irmão E ambos Entraram em luta corporal A mãe Também tentou Intervir A polícia militar E o SAMU Foram acionados Ainda de acordo Com a família Ela é viciada Em drogas E estava escondida Há 5 dias Em uma mata Do Marco Zero Mas deixou o local Após sofrer Ameaças de morte Após a tentativa De suicídio Ela foi encaminhada Para o hospital Onde poderá Passar por um tratamento E quem sabe Se recuperar E cuidar Do seu filho Não é? Que triste história Não é? Vamos acompanhar As oportunidades De cursos E também concursos A Prefeitura De Tijucas do Sul Tem oportunidade Para médio Técnico E superior Os salários Podem chegar A 11.512 reais Inscrições Até o dia 9 de março Informações Quadrics.org.br O consórcio Intermunicipal Samu Oeste Tem oportunidade Para médio E superior Os salários Podem chegar A 9.644 reais Inscrições Até o dia 19 De fevereiro Informações Instituto Brasil.net.br A Prefeitura De Apucarana Tem oportunidade Para magistério E superior Os salários Podem chegar A 2.414 reais Inscrições Até o dia 28 De fevereiro Informações www.sfowel.org.br 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 Aqui tem mais qualidade Supermercados É pra mim É pra você Você mesmo Na OralSim O implante dentário É pra todos Na OralSim É muito mais fácil Voltar a sorrir Ligue 3176-3000 Dentadura e fonte móvel Nunca mais 3176-3000 OralSim Sua referência Em implantes dentários Venha você também Para o melhor restaurante De Rolândia e região Venha para o Dote Restaurante Bar Almoço Com o melhor Churrasco gaúcho E aos domingos Imperdível Rodízio de carnes Venha desfrutar Do melhor Da culinária gaúcha Em Rolândia Venha para o Dote Restaurante Bar Antigo restaurante Holandesas Avenida Tiradentes 848 No centro de Rolândia Ou pelo Disque Entrega 3051 44 55 E 99970 7577 O condomínio Terra de Santa Cruz Já é uma realidade Aqui na cidade de Rolândia Aproveite Porque restam Poucas unidades Faça uma visita Lá no apartamento Decorado Que fica na rua Manuel Carreira Bernardino 646 No comercial Adas Olha A construção Já está em fase De concretagem A evolução Da obra Está a todo vapor Porque a LBX Preza sempre Em entregar Os seus projetos Os seus empreendimentos Com antecedência Do prazo Estipulado Isso tudo Em respeito A você Consumidor A você Cliente Da LBX Mas não perca tempo Corra Faça uma visita Porque você pode morar Num apartamento Super gostoso Aconchegante Bonito E ainda Ter uma área De lazer Nunca vista Em um condomínio Com total segurança Para você E sua família Tudo isso Bem pertinho Da área central Então corra E aproveite Você pode solicitar Também uma simulação De negócios Lá pelo WhatsApp Mato alto Casa abandonada Tudo isso Gera uma preocupação Muito grande Não só para quem Mora do lado Mas para todo o bairro Na nossa cidade São inúmeros os casos De casa abandonada Com mato E lixo Os moradores Da rua Petúnias Do Jardim Nogueira Pedem ao dono Ou a prefeitura Que tomem uma solução Sobre essa casa abandonada Olhando de frente Nem parece Que tanto mato Tomou conta do lugar Nessa foto encaminhada Pelos vizinhos É possível ver A quantidade de mato Uma situação Que eles já estão cansados É Na verdade Nem o dono Eu consigo achar Porque Morava Acho que a casa É inquilino Morava inquilino E Como Agora mudou Já tem uns dois Três meses Mas mesmo com os inquilinos Era sempre esse matagal Essa sujeira E Por baixo da mamona Do capim É cheio de garrafa de água Pote Pote cheio de água Até eu subo ali De vez em quando Sem condições Aranha Na minha esposa Já estendendo roupa Foi puxar a roupa Duas vezes já Duas Que as aranhão Na preta E a gente Fica com medo Igual com esse negócio De dengue Minha esposa Tá grávida também Você tem criança Em casa Também fica preocupado Sim Tem duas crianças E minha esposa Tá grávida agora Então a gente Cuida do nosso aqui Mas felizmente O vizinho Colabora também E há quanto tempo Tá nessa situação Há muito tempo? Olha Faz três anos Que eu comprei a casa Aqui Três anos assim Mesmo alugando Desalugando O inquilino entra O inquilino sai E a bagunça é a mesma Nunca vem ninguém limpar A mamona já tá passando Pro lado de cima Do muro de casa E o terreno de lá É mais baixo ainda Então é complicado E como você não conseguia Identificar um dono O que você gostaria Que a prefeitura Fizesse nesses casos Pra que os munícipes Pra que a população Não saísse prejudicada E também não causasse Um problema de saúde Já que você falou Que existem ali Recipientes Com água parada Tem que ter um controle Notificar um proprietário Que fica difícil Igual você vê tantas coisas Fala Tem que plantar árvore Na frente da casa Tem que fazer isso e aquilo Mas se olhar Essa rua aqui mesmo É difícil A rua que tem calçada E saiu a lei Que tem que fazer calçada Quem tem data Fazer a muretinha Mas parece que a lei Só vai lá pra cima Porque aqui Tá todo mundo assim E pedir Pra prefeitura Fazer uma fiscalização Porque depois que dá dengue Que morre um Morre outro Aí vai E atrás Tem que fazer isso Antes de acontecer A prevenção Também Entre a prevenção Uma das coisas Que faz parte É manter esses terrenos Limpos E cobrar dos donos Essa limpeza Sim Eu acho que é tão fácil Que os fiscais de saúde Entram Às vezes chegam Numa casa dessa Também Não tem ninguém Cadeado no portão Não tem como eles Entram pra averiguar Mas agora a gente Vê isso aí Então eu procurei A TV Pra ver se Consegue achar O cidadão Pra fazer a limpeza No terreno E eu gostaria De fazer um pedido Especial Principalmente As imobiliárias As imobiliárias Da nossa cidade As imobiliárias Que tem aí As suas casas Pra venda Pra aluguel Solicitar aos proprietários Que façam a limpeza Tanto em imóveis Que tem a residência Quanto em terrenos vazios Também Ou a própria Imobiliária Se responsabilizar Por esta limpeza E caso isso Não for possível A gente tem que Recorrer sempre A quem? A administração Municipal Que poderia resolver O problema Dos moradores Se notificassem Os proprietários Se fizessem As multas Se fizessem A roçagem Cobrassem O IPTU Enfim Meios tem Mas só não faz Quem não quer Não é verdade? E a comunidade Aí olha É quem solicita Né? Olha Nesta terça-feira Um investigador Aposentado Da Polícia Civil Foi morto Com 10 tiros Em Guaraíraçá De acordo Com a Polícia Civil Jair Aparecido De apenas 56 anos Foi baleado Em frente A casa Da ex-esposa A polícia A polícia Ainda disse Que não havia Ninguém Dentro da casa Quando os policiais Chegaram no local Segundo informações Da polícia Jair foi acusado De tentativa De homicídio Contra a ex-companheira Em 2012 Mas foi absolvido A polícia Não informou-se A suspeita De que os casos Estejam aí relacionados O corpo da vítima Foi levado Para o Instituto Médico Legal O atirador Ainda não foi Localizado Pela polícia E vamos conferir As nossas oportunidades De emprego Das agências Do trabalhador Em Rolândia Oportunidades Para auxiliar Financeiro Auxiliar De linha De produção Balanceiro Caixa Costureira Cortador A mão E eletricista Em Apucarana Oportunidades Para vendedor Externo Operador De bordado Enfermeira E auxiliar De serigrafia Em Arapongas Oportunidade Para soldador Montador De móveis Mecânico De máquinas Industriais E marceneiro Nesta segunda-feira Um homem foi morto Por golpes De facas De disparos De arma De fogo Em Laranjeiras Do Sul O corpo Da vítima Identificada Como Alaércio Antônio De Teixeira De 35 anos Estava em meio A uma plantação De soja Do bairro Mineiro Equipes Da polícia Militar Foram acionadas E isolaram A área Do crime A polícia Civil Segue com As investigações Mas até o momento Nenhum suspeito Foi localizado O corpo Da vítima Foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal Em Guarapuava E vamos ver Como fica O nosso mercado Agropecuário O milho comum Está cotado A 41 reais E 31 centavos A soja industrial 79 reais E 11 centavos Café beneficiado Tipo 6 Bebida dura 400 reais A saca De 60 quilos O boi em pé 185 reais Mais de 30 Aos 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 E aí ...centavos arroba, frango de corte a três reais e trinta e dois centavos o quilo e o suíno em pé tipo carne a quatro reais e noventa e quatro centavos o quilo. A Imobiliária Lovato e Kolarovic Limitada apresenta o Prime Residência Rolândia na rua Duque de Caxias. Três suítes, duas vagas de garagem, sacada gourmet e lazer completo. Saiba mais deste projeto inovador e sofisticado na Imobiliária Lovato e Kolarovic Limitada. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais! A Centralto te leva e traz! É hora de revisar! Centralto Centro Automotivo. Tudo o que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, trezentos e trinta e oito, forne três dois cinco cinco cinquenta setenta e seis. Três dois cinco cinco cinquenta setenta e seis, em Rolândia. Depósito Rolândia. Há mais de cinquenta anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Ontem, um motociclista de dezenove anos morreu em um acidente na Avenida Independência, no centro de Capanema. De acordo com a polícia, o jovem teria perdido o controle da direção, atingiu o meio fio e, na sequência, um poste. Socorristas do SEAT foram acionados para prestar atendimento ao motociclista, que sofreu ferimentos graves. Ele recebeu atendimentos no hospital do município e foi transferido a Francisco Beltrão, onde não resistiu e acabou falecendo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, na cidade de Francisco Beltrão. E vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã e nos próximos dias. Segundo o gráfico do Climatempo, a mínima de amanhã é de 18 graus, a máxima de 29 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta quinta-feira, a mínima é de 18, máxima de 29 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva no período da tarde e à noite. Na sexta-feira, mínima de 19, máxima de 29 graus, também com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e à noite. Um empresário argentino foi preso ontem suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Santo Antônio do Sudoeste. De acordo com a polícia, as investigações apontam que o suspeito era o maior distribuidor de lança-perfume na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Conforme a polícia federal, ele estava foragido há 10 anos. O empresário responde por vários processos criminais, como o suspeito de enviar grandes quantidades da droga ao país vizinho para o Brasil dos últimos 15 anos. Conforme as investigações, o suspeito atuava na região de Santo Antônio do Sudoeste e foi apelidado como o Rei do Lança. Segundo a polícia federal, junto com o suspeito, os agentes apreenderam uma caminhoneta, 50 mil pesos argentinos e 2 mil reais em dinheiro. O indivíduo, o veículo e também o dinheiro apreendido foi encaminhado à delegacia de Santo Antônio do Sudoeste. E de acordo ainda com a polícia, o suspeito deve ser transferido para a delegacia de Francisco Beltrão. A prisão aconteceu durante uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Militar e também com a Força Nacional. Os pais devem estar atentos a qualquer mudança de comportamento nas crianças. Nós fomos conversar com a psicóloga, Tainá. Xixi na cama, dificuldades na fala, falta de atenção e roer as unhas. Essas atitudes comportamentais das crianças mostram que algo não está bem. Segundo a psicóloga Tainá, qualquer mudança de comportamento atípico da idade deve ser levado em conta pelos pais. Tudo o que acontece com aquela criança, que não seja esperado pela fase, é uma questão de se manter em alerta. Os pais devem se manter atentos na questão do que os profissionais que estão ali por perto da criança têm a dizer. Então, professores, ah mãe, está muito inquieto, está se comportando assim, está brigando muito com os alunos, não está dividindo, não está sabendo lidar com certas situações. Mas é muito importante os pais estarem atentos ao que o professor, a pedagoga da escola tenha a dizer sobre o seu filho. Por quê? Apesar de eles não serem psicólogos, eles têm preparo para entender qual é o desenvolvimento que ele tem que estar apresentando naquela fase. Problemas na fala, são sintomas, às vezes, gagueira, são sintomas de que alguma coisa emocionalmente não está dando certo, roem a unha. Às vezes pode ser um sintoma de ansiedade, geralmente é um sintoma de ansiedade, crianças que roem a unha. E a ansiedade é o quê? O pensamento acelerado, está sempre pensando em coisas que vão acontecer, que ainda não aconteceram. E uma criança não tem que ter esse tipo de preocupação. Situações de crises, problemas familiares e financeiros afetam diretamente a criança. Por isso é necessário que os pais se policiem ao tratar alguns assuntos. Saber o que comentar perto da criança é importante. Eu já vi crianças que vêm para a clínica com 5 ou 6 anos se preocupando com questões financeiras da casa. E uma criança de 5 anos não tem que se preocupar com questões financeiras. A criança é muito sensível, é diferente, ela ainda não sabe discernir o que é certo, o que ela tem que manter na cabecinha, o que ela tem que esquecer. Segundo a psicóloga, essas mudanças de comportamento são chamadas de psicossomatização. Então, algo ali na cabecinha dela, no comportamento dela, está causando um incômodo, ela vai, ela não sabe falar, olha, eu estou triste, isso não está dando certo, eu não gosto que você faça isso. Ela vai tentar expelir aquilo de outra forma. Então, às vezes, briga na escola, às vezes bate no amiguinho, ou não faz nada, acaba desenvolvendo uma passividade. Então, cada criança vai se comportar de um jeito. Mas, como saber se isso é normal ou não? Esteja sempre atento. Qualquer mudança brusca de comportamento do seu filho é o momento de estar prestando atenção. Ah, ele nunca fez isso, agora começou a brigar na escola, começou a desrespeitar a professora, não está conseguindo acompanhar os outros alunos. Se ele nunca fez isso, então é algo que você tem que se preocupar. Nesse momento, ajuda profissional é necessária. Problemas comportamentais não tratados na infância refletem na vida adulta. Se a criança está crescendo com algum distúrbio, algum transtorno de ansiedade, quando criança e não tratado, isso pode se desenvolver. Então, pessoas, a gente fala adultos problemáticos, crianças e desassistidas. Nosso muito obrigado a Tainá e os pais têm que ficar atentos mesmo a tudo e qualquer comportamento diferente, tem que buscar socorro e ajuda, ficar sempre alertas, não é verdade? Nós vamos ficando por aqui, amanhã ao meio dia eu volto no Fatos e Notícias, sempre com informações da nossa cidade e toda a nossa região. Lembramos que às onze e meia da manhã nós temos o programa Momento de Fé, sempre com a participação do Frei Rodrigo, com o Padre Joel e outras pessoas que trazem sempre uma palavra de esperança, de fé, né? Sempre um momento maravilhoso aí no nosso programa Momento de Fé. Então, fique ligado. Onze e meia da manhã começa a nossa programação local. Boa noite. Boa noite. Boa noite.